Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um seta de dez mais inscritos ao Super. O programa é voar aqui no canal todos os sábados ao meio-dia. Exatamente, se você ainda não é inscrito no canal e não quer perder o tema que foi sugerido pelo Caio, ele falou o seguinte, dez carros horríveis que poderiam ser improvisados como mesa para o Super pistolar de verdade e eu adoraria bater nesses carros. Vé, eu me juro aqui embaixo, hein? Para com isso. Mano, vai machucar de novo. Para, para. Bom, você não quer perder esse programa aqui que será uma porrada, se inscreve aqui agora no canal e já dá um like para fortalecer. Beleza isso aí? Bom, dez carros horríveis que poderiam ser mesmo. Ou seja, a gente pode bater nesses carros sem a galera ficar falando, pô, bota no carro, mano. Ó, isso aqui é a lista dos inscritos. Doze inscritos. Então o cara tem que se inscrever no canal. Você tem que se inscrever, velho. E se inscreve em outra. Já corre aqui nos comentários e já manda o tema que você quer ver no próximo sábado, tá? Boa. Então vamos lá. Em décimo lugar, o futebol, o B.A. falou, Corsinha... Eu, Corsinha amarela. Corsinha... Com faixas estilo camaro. Mano, quem não viu, mano? Pelo amor de Deus, esse clipe do Corsinha amarela é o melhor do mundo, velho. Falou, o Corsinha amarelo. É o Corsinha amarelo. Editor, se puder, coloca o meme do Corsinha amarelo. Não. Coloca, por favor. Não ponha não, velho. Faixas legais. Mano, ficou legal. É de velocidade. Não é, não. Faixas de velocidade, irmão. Não é, não. Olha só aqui, ó. Se liga. Não parece que ele foi atropelado por um caminhão, freando em cima dele? Boa, cara. Não parece? Por que que leva um cara a meter duas faixas de cada lado? Ou seja, quatro faixas no carro. Uma me... Ficou muito feio. Não é possível que você tenha... Não é possível que o cara anda com o bagulho e fala. Não é possível. Não é possível. Eu duvido que o cara tenha achado isso aí irado, velho. Sério. Mano, nem se tirou da garagem que tem vergonha. Tem vergonha de tirar da garagem pra bater foto, mano. A tribo agora é assim. Você tava muito à vontade de fazer, você fez e mesmo assim você se duvidou. Depois falam... Mano, vem, eu troco. O carro está no 2020. O carro está no 2020. Está queimando óleo. Aonde que é o 2020? Pergunta pra ele aí, cara. É, vou perguntar aqui. É que eu não posso. Esse não é pra ficar fazendo perguntas. Ah, não pode ficar fazendo perguntas nisso? Não. Não pode. Ok. Bom, em segundo lugar aí. Nossa, mob dislike e GNV, velho. Mano, Bruno Souza. Para o Felipe ficar doidão de primeira com o mob, com o GNV. Quando ele der a primeira tacada, vai explodir a Auto Super, velho. Tá só um aqui, mano. Não, sai. Pum, pum, pum. Que cita, velho. Pera, a gente só tem... A gente reviveu a mesa, vai acabar a mesa de novo, velho. Mano, ó, eu vou falar pra você. O mob, ele é um dos carros que estão na minha lista de não é carro. De não é carro. De não é carro. É tipo meio de locomoção. Você pode comprar vários meios de locomoção. Mob... Não, não. Você pode comprar uma bicicleta. Sim. Um carrinho de pedreiro. Isso. O mob. Você pode comprar um mob. Um guide. Uma mobilete. Um patinete. Um patinete. E o mob, ele se enquadra ali, tá? Tem um guide aí também. Então, e o cara pegou e meteu o gás, velho. Pense o seguinte, mano. O mob, ele é desse tamanho, assim. É desse tamanho. Isso aí. O Lucas não entra porque o dedo não passa dentro da porta. Eu queria fazer o review, eu não deixava. Exatamente. Mano, e tem um gás lá dentro. Você sabe o que acontece se eu quis explodir? Mano, vai levar peça pra tudo que é lugar e pedaços do seu corpo também. E ainda tem engate! Tem engate. Mano, o que o cara puxa com o quid a gás? Ei, velho. O que ele puxa, velho? Fala sério, velho. Mano, é sério, velho. Olha isso, mano. O GNV com grande autonomia. Pouca mala. Ah, sério que é pouca mala. Você não pode fazer uma pergunta aí? Sério? Fala, cara, eu fiquei muito curioso. O que você consegue puxar com o quid a gás, velho? Sério, mano. Isso aí é o manco do manco do manco, velho. Vamos lá. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Vou escrever bem um pouco diferente. Acho que não, né? Seguinte. Também tenho um quid. É numa quid, está aí? Bate um zoom aí, gente, pra galera pegarem. E gostaria de puxar uma charrete com ele. Você acha que rola? Consegue mesmo no gás. Excelente. Suba aí, velho. Não era um quidinho, mas ele tinha que mandar perguntar. Bom, em oitavo lugar aqui, o Júlio Sérgio falou. Fala, galera, beleza? Ford Tavos é aquela versão que nem tem comentário. Ah, mano. Não, tá de brincadeira, velho. Mano, é o seguinte aqui, ó. Vamos falar o valor. Não, sério. Esse carro, ele é horroroso por natureza. Se ele tivesse bom... E este é da natureza. É, ele já está... Mano, assim... Ele faz parte desse jardim. Mano, sério, por quê? Dá onde esse valor? Mano, 7 mil, por quê, mano? Por quê? Tá faltando calotinha da roda, tá faltando roda, tá todo destruído, pedaço do painel, mofado. Não, sério, pergunta aí. Por que 7 mil? Mano, eu vou perguntar se vem a casa junto com o 7 mil lá. Nossa, velho, eu não quero. Se ele fala que vende, eu não quero. Cara, se liga no tabete que tem no portão do Brasil. Tá vendendo o terreno também por esse preço? Isso aí, velho, perguntar, né, mano? Que deve ser, né? Não é possível, mano. Não é normal o bagulho desse. Olha aqui, ó. Não, não quero receber ofertas. Não, não quero receber muito descontado. Não quero porra nenhuma. Fica fazendo a pergunta. Não, tu não. Não quero. Aqui, ó. Mano, é verdade, mano. Parece que tem um... Nossa, é verdade, velho. Pegamos na flagra, hein, velho. Cara, não dá. Bom, não dá. Ah, esse aqui é o que dá pra salvar, velho. Em sétimo lugar, o Eduardo Bertolini mandou aqui, ó. Vai, mano. Um Honda Civic topado de som e com interior que dá vontade de vomitar pela casa inteira com rodas cromadas maiores que o nariz do Lucas. Vai, velho. Vamos resgatar isso daí. Mano, é 10 pau. Oferece 5. Oferece, vai. Se ele aceitar 5, beleza. Se ele aceitar 5, nós vamos comprar. 5. É, fala assim. Beleza, bro. Se ele aceita 5, eu tenho 5 em dinheiro. Mano, então vamos lá. E assim, precisa ser uma coisa meio que urgente que eu nem poderia fazer. É loucura. Mano. É o que eu tenho e queria muito essa nave. Se ele aceitar 5 pau, a gente vai comprar. Esse carro já apareceu no lista 10 carros tuning que você pode assistir aqui, tá? Mano, se ele aceitar 5 pau, a gente vai comprar essa nave. Sério, a gente vai demorar pra arrumar ele, tá? A gente vai pra track day, que essa porra. De jeito que tá. De jeito que tá, lógico, lógico. Então a gente vai fazer várias zoeiras, velho. Segura nós aí, Racing Track. Mano, você prefere uma C63 AMG ou esse carro aí? É esse, né? Esse aqui é muito mais interessante. Velho, em sexto lugar, o Vitor Cavalcante falou, essa com certeza seria a mesa mais cara do Brasil, que não duraria uma semana. A Fiat dobrou, ultrapassando a barreira do 100 mil, velho. Eu nem vou abrir foto. Não, não. Velho, é uma dobrou lixo. Mano, 2020, 2021. É um carro que é um carro que é fabricado desde 1800, mano. Sério. Tava no Game of Thrones os carros, pra quem não percebeu. Tava, velho. Os Vikings invadiram a Europa desse jeito. Isso. Sei lá, naquele seriado lá. Nem sei, eu invado, não assisto. É aquela merda. Isso aqui é um lixo. Eu não dou bobo, mano. Velho, é um lixo, mano. Desculpa, velho. Eu não sei o que é, mano. Fugete é um motor 2.0 TSI. Não, não. Esse eu não usaria nem pra bater, velho. De verdade, eu não usaria pra bater. Eu prefiro a nossa mesa. Eu também. Eu prefiro a nossa mesa. Eu juro por Deus que eu prefiro a nossa mesa, velho. Sério. Eu colo essa mesa inteira, velho. Eu remendo ela, mas não ponho essa merda aqui dentro. O Jonathan Santos mandou, ó. Para tudo. Que Sara Picasso queimado e com GNV, mano. Eu falo que essas merda pegam fogo aí, ó. Olha lá. Mano, não sobrou nada. Torrou tudo, velho, à frente do carro. Mano, olha. Torrou tudo, 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 mano. O cara tá pedindo cinco pau, mano. Cinco pau. Ó, pegou fogo na frente. Afetou o farol, escapou e para a lamas. Refazer mecânica e parte elétrica completa de tudo. GNV. Tranquilo, irmão. Que país você vive? De boa. Fale nada. Velho, tá tranquilo. Vende por peso. Eu não quero nem de mesa. Se trouxer ele aqui, eu jogo fora. Ô, é, isso merecia. Ah, não. Pô, velho. Piora, velho. Mano, os caras acham esses anúncios, velho. Vocês são uns mitos, velho. Parabéns, inscritos. Eu amo vocês, velho. Sério. Mano, o Júlio, o Super Júlio, o cara tá vendendo uma Renault C-Nic toda destruída por 100 mil, velho. E olha que eu escrevi o C-Nic. Olha as bolinhas. Ô, eu não sei. Eu não sei se está tudo bem com a senhora, velho. Mano, eu sei. Só pergunta, cara, está tudo bem com a senhora? Pergunta, por favor, velho, vai. Só para a gente saber se está tudo bem com ela. Mano, eu vou perguntar. Eu vou perguntar se ela ficou bem no acidente. Fala, está tudo bem com a senhora? Meu senhor, estou vendo a primeira foto e gostaria de saber se ficou tudo bem com a senhora que bateu o carro. Força por aí. Não, só isso. É, puta, velho. Tá bom. Ô, sério, velho. Não, mano. Tá aí, velho. O cara tá vendendo vocês, hein? Olha isso. Olha isso, velho. Olha isso. Eu ficaria p*** se você comprasse uma Semic inteira por seis pau, velho. Mano, o carro batido e sagou a lateral da roda dianteira, para-choque, mas não danificou o motor. Não danificou o motor no teu c***, seu mentiroso do c***. Olha isso aqui. O que isso aqui é embaixo do carro? É o quê? É p***? O asfalto está derretendo? Devia ser isso. O asfalto tinha que abrir o seu carro, tinha que ir lá no colo do capeta junto com você e a senhora que estava ali na foto. Velho, tá vazando o óleo, velho. Tipo, afetou o motor. Ah, mano. Lógico que afetou. Vai mentir pra quem? Bom, em terceiro lugar, o MantoManto mandou aqui, ó. Fala, galera, beleza? Um horrível Lifan 320 com GNV. Acho que esse vai durar menos que a mesa na mão do Felipe. Mano, olha só. Foto em pé. Print. Print. Aí, outra foto em pé. Aí, outra foto em pé. É o miniculper, hein? É o miniculper. É o miniculper, hein? Ó, para aí. Não, não. Ah, não. Não vou pistolar, velho. Eu quero terminar esse listado aí. Eu também quero terminar, de verdade. Segundo lugar aqui, o Darlan Gabriel Silva Oliveira falou, um andal, limousine, chunado. Meu Deus do céu, eu não tinha visto a foto ainda. Por dentro parece um cabaré e por fora parece um músculo do Danoninho Toledo. Bom que tem bastante lugar para descontar a raiva e mandar essa desgraça para o ferro velho. Esse aqui tem lugar para... 150 mil reais. Ah, tá de brincar. Tá tão fácil. É sério. Não, na boa, velho. 150 mil reais, velho. Mano, 150 mil reais, velho. Não, 150 reais, velho. Horroroso, velho. Isso aqui, mano, isso aqui é uma limousine que não servia nem para você pintar de rosa e usar no dia de princesa do programa do Netinho, velho. Que ia para coar e pegar as meninas, velho. Nada conta, tá? Foi a vontade. Eu assisti o programa, achava legal para... O Netinho pessoalmente, dá para falar isso, tá? Mas, velho, de verdade, irmão. Isso aqui não serve, velho. Olha o tapete vermelho de cafetão. Mano, sério. Olha o bagulho dele, mano. Ah, sério. Olha isso aqui, é um adesivo de dinheiro, tipo de dinheiro. Mano, 150 mil... Velho, por que isso aqui vale 150 mil reais, velho? Isso aqui não vale 50 mil reais. Nem é pau, velho. Eu pago 150 reais para ficar um dia com ela. Eu também. Beleza. Eu pago 150 reais também. Já são 300. Pronto. Beleza. Se quiser, é nóis. A gente vai ter que levar no cartógrafo. É. Bom, em primeiro lugar, o Matheus Bergamaschi falou aqui, ó. Um Sherry QQ com kit gás para quando o Felipe bater e explodir a auto super inteira. Mano, olha o estado desse Sherry QQ, velho. Assim, ó. Vamos ser... Um Sherry QQ. Quanto vale para o seu Sherry QQ? Fala um número. 6,5. 6,5. Eu ia falar quatro. Eu pagaria quatro, né? Mano, todo arregaçado. Todo desleçado. Mano, sério, velho. Porque, velho. Capa de volante. Mano, olha a estrutura de serralheria que o cara fez no porta-malas para colocar uma porra no cilindro de GNV. Mano, o carro... Ó, faltando calota. Horroroso. Mano, horroroso, velho. Deixa eu ver se é do Rio de Janeiro. Só para falar de Niterói. Rio de Janeiro, para mim, do carro, velho. Menos mal. Eu só não me metei tanto por causa disso, velho. Não é. Mas, mano, desculpa, 10,5, mano. Não, velho. É a notícia por cinco para alguém oferecer quatro e alguém comprar pelo valor de GNV. Certo? É isso que você merece, velho. Se você quiser ver dez carros... Estamos falando de carros pequenos aqui. Quer ver dez carros pequenos que o gordo não cabe dentro dele? Clica aqui. Eu uso esportes para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Vou dar um pulo na auto-supressão. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.